E aí pessoal, beleza? E bom pessoal, hoje eu comecei o vídeo aí, eu peço pra vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, vocês vão me ajudar bastante, beleza? E vão ficar dentro de tudo das notícias que eu postar, vocês vão receber notícias na hora, beleza? E deixa o like aí também no vídeo, que o like vai ajudar bastante, vai subir o conteúdo mesmo pra Massa Palmeirense, beleza? Então bora lá, vamos pessoal, vou trazer uma notícia aqui, uma notícia boa até, que o Palmeiras acaba de contratar, acaba não, eu acho que essa notícia aí já faz um tempinho aí, Só que não tá, não tá muito assim, uma notícia que não tá muito rodando aí, mas o Palmeiras aí contratou um centroavante panameño, sim pessoal, um centroavante panameño do Panamá, que quem não sabe, o Panamá é um país da América Central, que fica a fronteira com a Colômbia, o centroavante é chamado Newton Albrecht Williams Richards, incríveis aí, 1,91m de altura pessoal, é um bem alto ele, é 19 anos só e tem 1,91m, é um atacante bem rápido pessoal, e ele atualmente tava aí no futebol da Letônia, é, tava no futebol de Spartak aí, Spartaks da Letônia, pra quem não sabe, Letônia é um país aí da Europa, ele tava lá na Letônia, tava jogando lá, e ele pode ser, pode tá chegando aí no verdão, nas categorias de base aí no sub-20 do verdão, e depois pode aí tá passando aí pro profissional, eu acho que sim, é, tem grande chance aí de passar pro profissional, porque é um, um atacante bem, bem, bem alto né, e pode ser, deve ser bem rápido também, 1,91m de altura e apenas 19 anos, e, pra mim, eu acho que até pode ser, é, um bom reforço aí, pela altura também no jogo aéreo, é, não tem muita, não tem um 100% de notícia aí, é, da notícia que é concreta aí, 100%, mas tô trazendo aí pra vocês, e se surgir mais novidades aí, eu trago pra vocês, beleza? Beleza?